Então capricornianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu, hein capricórnio? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal Tô usando o Lenormand, tá gente? Que é o baralho cigano, tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo Vamos começar logo, tá capi? Carta da Foice no fundo do baralho Ai, coceira na cabeça Capi, tem semana que não é pra você não, tá? Tiragem não vai restar pra você toda semana Então se não tiver fazendo sentido, larga pro universo, vai ver outro signo de seu mapa, tá? Não vai restar toda semana Inverteu, o livro invertido Pode vir espelhada a tiragem, é quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua tiragem Então se eu focar no personagem aqui, não quer dizer que é você não Você pode ser uma outra pessoa na situação, tá? Carta Vê os outros signos do seu mapa Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu Tem que fazer o mapa astral pra saber Eu sempre deixo um link na descrição do vídeo que eu acho que ainda tá de graça, tá? Estrela Tudo junto aqui É Os crucifixos, né? Sei lá Com a âncora Cruz com a âncora E a torre Nossa, combinação estranha, Capricórnio Nossa, combinação estranha, Capricórnio Essa carta aqui Eu não sei se tem alguma pessoa aqui na tiragem Que não tá agindo com a razão A maioria de vocês tem a ver com conceitos de espiritualidade Por causa da estrela Conceitos religiosos Ai Eu tô sentindo que tá pegando muito mal isso aqui, Capricórnio As pessoas Ó, aí, gente Eu não tenho nada a ver com isso, não As pessoas estão começando a achar que você não tá muito bem Pode ser uma pessoa que você conhece, tá, Capricórnio? Pode ser Você, não Esse livro invertido O livro fala muito de sabedoria De racionalidade Ele é invertido Não sei se tem a ver com a amizade Dá essa carta aqui da Da carta Ela pode falar de comunicação De mensagem Você falando algo com alguém Carta da aliança Carta do cãozinho Carta da amizade Olha só, Capricórnio Eu tô sentindo que algum de vocês aqui Vocês se envolveram com uma pessoa Tá saindo essas energias em Capricórnio Que é uma pessoa que você percebeu que não tá batendo bem na cabeça, não Então você conhece uma pessoa que tenha tido algum problema psicológico Eu tô sentindo uma coisa de crenças limitantes Aqui é uma pessoa que viaja Um monte de conceito que viaja Como eu falei, essa carta é invertida Que faz uma pessoa que não tá raciocinando Direito, não E é uma pessoa que essa Essa âncora com a cruz e a torre É uma pessoa que não vai mudar de opinião E você tá certo sim Essa pessoa tá Você tá certo Aí, Capricórnio Não sei se você é essa pessoa que Tá passando conceitos aí pra alguém De religião, de espiritualidade Pra alguém, pra um grupo Tá assustando as pessoas Mas essas pessoas estão certas Então tá assustando alguma pessoa Que você se relacionou aqui Que essa pessoa não tá gostando nem um pouco Aliança pode falar de Namoro mesmo, aliança A carta da Estela Fala de até uma pessoa que tinha até esperança De dar certo Vou considerar que você Olha, gente Aqui é muito complicado fazer tiragem assim Algum de vocês estão aqui, cara Eu acho que a minoria tá Mas eu vou considerar que você tá aqui Mas você tá saindo como um alerta Eu tô chamando de alerta aqui Pra quem ressoar Uma pequena Uma pequena parte tá aqui Aí vocês tomam cuidado, gente Você se relaciona Vamos falar que você é essa pessoa aqui Você se relacionou com uma pessoa Que tá cheia de conceito aqui Totalmente No mundo da lua Aí você Essa carta invertida Gente, essa pessoa não fala nada com nada Tá viajando O que essa pessoa tá falando Algum de você tá casado com essa pessoa Morar junto Ou tá planejando morar junto Que você não quer mais saber não Você é tipo assim Essa pessoa totalmente Contrário do que eu imaginava Relacionamento Eu tenho coisa a ver com relacionamento Tá Vamos ver o sign of the times Caraca Onde vocês casaram Com essa pessoa Vamos morar junto Começou a namorar Eu tô sentindo aqui Uma coisa de convívio Quando você foi conviver com essa pessoa Você viu que essa pessoa Fala uns absurdos assim Mas eu tô sentindo aqui Que não é uma cor de maldade Não São conceitos ilusórios Que essa pessoa fala É a mesma coisa Que você casar com uma pessoa Que fala que você chama a gema dela Ah, você me chama a gema E você fica assim O quê? Eu ia ficar assim Você o quê? Você tá falando que eu sou o quê? Seu? Ai, porque eu vou... Eu... O quê? E olha que eu sou espiritualizada Já ficar... Já ficar com a pulga atrás da orelha Não Eu não tô casando com uma pessoa Que tá no mundo da lua Obviamente isso aqui vai dar ruim A maioria de vocês tá aqui Sign of the time Deixa eu ver com a torácola ali Resiliência Isso aqui você tá insistindo ainda Nessa situação Você... Ah, não vai passar Essa pessoa vai parar de falar Suas coisas bobas Flamingo, alegria Eu tô sentindo você forçando ainda Você... Já tá te incomodando Essa pessoa viajar na maionese aqui Você não tá gostando Será que você ainda tá assim Ah, não Vou tentar mais um pouco De repente não é tão ruim assim Essa pessoa... Ai, que escredo Realmente você está... Aqui é uma pessoa que tá certa É muito forte a ver com espiritualidade, tá? Aí, ô Capicórnio Algum de vocês pode estar se relacionando com alguém Que tá falando pra pessoa Que você achou uma gêmea Que é essa que é uma gêmea A gente tem um contrato Para de ficar falando essas coisas pros outros, cara Ô Capicórnio Não faz isso não Em primeiro lugar Que não existe chama gêmea Algum de vocês é isso Ainda mais se vocês estiverem entrando no meu canal hoje Não existe chama gêmea Pode existir uma conexão de alma Mas chama gêmea não Aí a pessoa vai te largar Só por causa disso Eu tô sentindo que é coisa de religião Ou então tem coisa a ver com religião Se essa pessoa falou No dia que você é essa pessoa aqui de novo Falou que Ai, que homem não pode casar com homem Esse preconceito idiota Todo preconceito é idiota, né? Espírito da natureza Ai, tô tão ceguinha Fadas Transformação Ai Rochosa Sei lá Não tô conseguindo ler não Tô ceguinha, cara Despede para o seu chamão interior Conecte Envolva E cure Temperança fala de paciência No momento Você tá assim Ah Não passa Essa pessoa tá falando umas coisas assim Mas vai passar É só não dar ideia pra essa pessoa Mas Com a âncora aqui É uma pessoa que quer te convencer Que ela tá certa Ele vai insistir em te convencer Aí a casa vai cair Aí você vai tomar pavor dessa pessoa E ela tá certa Eu falo que ela percebe E ela tá certa Que vai conseguir te convencer Essa pessoa acha mesmo Que é isso que tá pensando mesmo Que é assim que funciona mesmo A papisa fala de intuição De coisas ocultas De espiritualidade A namorada Tá vendo? A namorada Se for romance A pessoa que chegou pra você Falou Olha Você tem um contrato comigo A gente vai criar um propósito divino Que não sei o que É chamar já Um hoje é chamar gêmeo É chamar gêmeo Você me chama gêmeo Se fosse eu Eu olhassei Você tá de sacanagem Com a minha cara Né minha filha Meu filho Na casa sua É Tá de sacanagem Com a minha cara Né meu filho Ainda fica insistindo Tá insistindo Por causa disso aqui Essa carta foi uma coisa Aterrada E a carta da Da torre fala de introspecção Quer dizer uma pessoa que É isso mesmo Eu tô certo É coisa de religião Muito forte Tá gente O mago com a Ai 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 O mago com a temperança Aqui algum de vocês Se estavam namorando Com essa pessoa Tá pensando em morar junto Tá pensando em casar Você já vai começar A repensar O que você ia fazer Ou começar um namoro Ou começar A querer casar O mago faz materializar Alguma coisa Só que a temperança Faz paciência Você não Pera aí Eu tenho que pensar bem Antes de morar com essa pessoa Casar com essa pessoa Essa pessoa Tá falando as coisas aqui Que misericórdia Não quer casar A pessoa que pensa Essas coisas Não Roda da fortuna Tá vendo Bada essa pessoa Você é meu contrato É cor de romance Muito forte O imperador A justiça aqui Papisa Ai meu Deus do céu Bruxa Viu gente Rainha de paus Com a sacerdotisa Pode simbolizar Uma pessoa que trabalha Com espiritualidade Ou fala Com a espiritualidade Ou trabalha Ou segue Muita Tem uma coisa A ver com a espiritualidade Isso aqui é a bruxa Do tarô Com a sacerdotisa Duas vezes Sacerdotisa Aqui você E essa pessoa Fica falando o dia inteiro Nossa Que saco Rei de ouro Eu rei muito Pé no chão Eu sou realista Eu pode ser Até uma pessoa Espiritualizada Mas eu sou realista A justiça Gente Olha só A gente fala de carma A justiça Gente Olha só Se for uma coisa Se você é novo Aqui no meu canal Acredita nessa porcaria Dinâmica de chama gêmeo Esse inferno Chamado dinâmica De chama gêmeo Você for falar Pra pessoa Que você tá Que você É o gêmeo teu E tá insistindo Essa pessoa Vai te largar Com a justiça Eu falei Pra não insistir Nesse negócio Cara Essa é a capa De carma Essa pessoa Vai te largar Sustindo que Algum de vocês É isso Tem romance Aqui Espiritualidade Quer se convencer De alguma coisa Aqui Que vocês Tem um contrato Que você Nunca pode sair Da conexão Dessa pessoa Até que É uma prisão Rei de ouro Esse rei de ouro Aqui é muito Realista Pode até ser Uma pessoa Espiritualizada Mas é realista Não existe isso Ah Pausa Pra análise O que essa pessoa Tá falando Que porcaria De dinâmica Do que Da treva Ou outro Conceito Espiritualidade De religião O que essa pessoa Tá falando Tá falando Cata Faz pausa Pra análise O que eu tô fazendo Aqui Eu não vou casar Com essa pessoa Não Eu não vou morar Com essa pessoa Não vou nem Começar a namorar Essa pessoa Ah De novo Gente eu falei Pra vocês No meio Do ano Passado Quem fica Assistindo Acreditando Essa porcaria Não vai Ficar com a pessoa Aqui A comprovação Não vai Algum de vocês Chegaram Ficar com a pessoa Não vai Permanecer Com a pessoa Eles arrancam Justiça de novo De carma Colheita Ainda mais Com essa tijola Que fala De colheita Também Então aqui Alguns de vocês Ainda acreditam Nesse negócio Tô sentindo Que isso A maioria De vocês Permanecer Insistir Acreditar Nessa dinâmica Dos infernos Aí Faz a pessoa Sair da tua vida Porque eu acho Que era uma pessoa Que gostava De você Ele já tá Pensando Já Ele ou ela Pode ser mulher Tá falando Que ele Que tem um rei Aqui Um enforcado Faz pausa Pra análise E o diabo Aí Vamos Vamos fingir Que você É essa pessoa Aqui Onde que eu Fui amarrar Meu burro Com essa pessoa Sabe Pensando Bem Por que eu Fui ficar Com essa pessoa Aqui Essa pessoa Cheia de crenças Limitando O diabo Fala de coisas Tóxicas E tem uma pessoa Amarrada Aqui A outra Se eu tapar Aqui Amarrado Aqui Não tô amarrada Essa pessoa Algum de vocês Pode ser mesmo Nem dinâmica De nada Falou que tem Contrato Com essa pessoa Tá Isso aqui Eu sou amarrada Na outra Deus me livre Eu não sou amarrada A você não Nove de pofa De insistência Temperança Com medo Ai meu Deus do céu O mago Cavaleiro de paus Com a morte Aqui Se for uma pessoa Que acredita em dinâmica E chama gêmea Começou a se relacionar Com alguém E tá achando Que tá com gêmea E vai ficar Com a pessoa mesmo Só que ele vai embora A morte Com o cavaleiro de paus Eu vou sair fora Disso aqui Essa pessoa Que tá falando Isso pra mim Não sabe o que tá falando Isso aqui fala Eu quero novas aventuras Não dá pra materializar Nada com essa pessoa Cheia de crenças Isso aqui é uma intervenção Divina Capricórnio Ah, ela nem acredita Em isso Pode ser outra coisa Pode ser até Outros conceitos De racismo De homofobia Uma pessoa Que trata mal Gente, eu tô considerando Que a maioria De vocês Estão aqui Vocês que vão Abandonar a pessoa Eu tô considerando Que você é a pessoa Que tá errando Aqui pra facilitar A comunicação E tem uma parcela Que tá Aí tratou mal Foi sair com a pessoa Tratou mal O O empregado Sei de onde O garçom Aí fez vários comentários Racistas Homofobia Aí algum de vocês É 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 Com a pessoa Pronto Pronto Falei que isso dá ruim Então tem casal Aí que tá junto Chegou a ficar com a pessoa Vai acabar Dois de pós Eu tô planejando Meter o pé Morte fala de finalizações Não quero me comprometer Com a pessoa Se esqueça Nada a ver Completamente Eu tenho noção E essa é noção mesmo Cinco de copas Com cinco de espada Que é um sentimento De derrota Aqui Porque Eu acreditei Que essa pessoa Fosse ser uma pessoa Que fosse combinar Comigo Tinha amor aqui De uma parte Mas acabou Acabar Essa carta fala De derrota Assim Com a espada Também fala De remorso Tá Ah Não Tipo Fala de resistência Com a rainha de espada Embaixo Eu não aguento Mais o que essa pessoa Tá falando Não aguento Mais o que essa pessoa Tá falando Na carta da internet Aqui Lava de pausa E andar na dor Resistência Eu não tô de saco cheio Do que essa pessoa Tá falando Eu tô até tentando Levar em frente Mas não tá dando não Deve tá dando briga Aqui A estrela Tinha uma esperança De dar certo Dessa pessoa aqui Roda da fortuna É Aí não vai Vai acabar Roda da fortuna Já tá destinada A acabar Eu falei tanto Pra quem acredita Em dinâmica ainda Eu falei tanto Pra parar de acreditar nisso Que ia Você não ia Ficar com a pessoa Não ia Ele ia se arrancar A conexão Que gostava de você Só ficar acreditando Cria uma coisa Destinada Que é ruim Então tem alguns Casais Aí que estão juntos Não vão ficar juntos A outra parte Vai tomar pavor Da cara da pessoa Que fica enchendo o saco Essa dinâmica aí E não vai voltar não Não vai voltar Roda da fortuna Isso aí Fecha parênteses Pra quem esse negócio Dinâmico chama Mas já vai pra um grupo Eu tenho certeza Que é Também Então não vem Ficar em comentário Não Tá Capricorn Roda da fortuna Finalizações Finalizações De ciclos Importante Fala de finais Acabou 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 E é uma pessoa Que não vai voltar A roda Flutuando com o mundo Gente Não tem jeito Não Ei Despa De uma pessoa Pé no chão É energia Dessa pessoa Que mesmo Se for uma mulher Eu Eu quero Uma pessoa Que seja realista Eu quero Me relacionar Com uma pessoa Que seja realista Não vive no mundo Da lua Você acreditar Então nessa porcaria Dessa dinâmica Que ainda vai querer Criar um canal Pra falar disso Vai falar Pra falar Algum canal Ai De repente vai fazer Entrevista Ai Me chamaram Pra fazer uma Pra contar O meu caso Da minha dinâmica Eu tô em reunião Vai contar Na internet O cara vai ver E ainda tá me expondo Na internet Ai Ó Se você fez isso aí Pessoa Eles estão falando Que tomo pavor Disso aqui Eles vão te abandonar Ainda foi me expor Na internet Porque Estela Fala de uma pessoa Também destaque Uma pessoa pública Uma pessoa Famosa Ainda vai fazer Propaganda Por aí Falar que tá em reunião Vai ficar pouco tempo Em reunião Se for dinâmica Aí estão Ó O foco É tal da dinâmica Aqui, tá Mas aí Algum de vocês Estiverem aqui E a pessoa Faz um comentário Homofóbico Sabe que negócio Fazer um comentário Homofóbico Na frente Da tua família É umas coisas Sem noção De preconceito Na frente Da tua família Você ficou assim Meu Deus do céu O que eu tô fazendo Com essa pessoa Algum de vocês É isso É que tá focando Em espiritualidade Por causa disso aqui Essa combinação Essa combinação Fala muito Uma pessoa Trabalha com espiritualidade Estrela E sacerdotisa Duas vezes A maioria é isso Mas são vários cenários Você vai levar Pra sair com seus amigos A pessoa Fala um monte de besteira Assim Ai Deu-me livre É a famosa Brochada Igual a minha tiragem Do final de semana Quer dizer Do segunda-feira Na verdade Os amantes Invertido Essa tiragem É pra alguma pessoa Que acha Que tava numa dinâmica De chamar gêmea E foi fazer Falar do relato Da dinâmica Na internet No canal de alguém Não vai ficar com o cara O cara vai ver Vai detestar isso Você ainda tá me expondo Vai todo mundo rindo Da minha cara Quando vê Vai acabar Dando um exemplo Pode ter sido isso Tem uma condisposição Aqui Amantes Invertido É uma conexão Que acaba Vai pro fim Acabou Já era Espera aqui Pra finalizar o tarot Aqui Alguma Alguma dessas pessoas Vai aparecer Em algum canal Aí falando Que tá com gêmeo Que tá em reunião Não vai durar Ele provavelmente Viu Eu não sei Pode ser até Numa outra rede social Vai detestar Vai dar briga Vai desanimar Vai querer meter o pé Fica vigiando Só se vocês veem No YouTube Uma pessoa que falou Sei lá Tô sentindo muito Essa coisa de internet Exposição Na outra tiragem Eu falei de exposição Também A pessoa que foi exposta Detestou Nove de espada Um desespero Com seis de ouro É né gente Quando eu falo aqui Gente Quando eu faço Tiragem aqui No meu canal Eu não tô brincando Nove de espada Vai dar um desespero Que Seis de ouro Falta de reciprocidade De equilíbrio Falta de reciprocidade A pessoa vai começar A dar broxada Aqui E não vai voltar A morte Gente Quando sai É uma finalização Que não tem volta É uma finalização Energética Dois de espada Com três de copo Pra finalizar o tarot Eu não sei o que falar Quatro de ouro Com a imperatriz De novo Estrela Dois de paus Com o rei de paus E essa combinação Sai o que? Quatro de ouro Eu vou falar de economia Também Rei de paus Com a estrela Amado Rainha de copo Essa pessoa vai falar A justiça O que eu vou dizer Capicórnio? A justiça no final Karma Então alguns Vamos voltar Estão focando Nisso aqui Quem acreditou Ficou um tempo Acreditando Ficou com a pessoa Está focando Em quem ficou Com a pessoa Se reunir Vai acabar Não vai durar Não vai durar Nem muito Falei tanto Gente Sabe Falei tanto 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 Tirar um anjo Do romance Aqui Ai Muito Ah não acredito Nessa dinâmica Não tem nada a ver Comigo Tem muito de vocês Estão aqui Pode ser outra coisa Se você ser espiritualidade A pessoa falou absurdo Às vezes falou absurdo Na internet Ai Todo mundo olhando A pessoa já conhece Seus amigos Já É romance Aqui É romance Ai Você fica toda sem graça A pessoa está falando Você merece amor Você é digno De ser amado Novo amor Alguém acaba De despertar O romance Dentro de você Que é uma coisa nova Que estava começando E nem vai durar muito Criança Essa carta Fá de infantilidade Maturidade Fiquem vigiando Aí no youtube Vai aparecer um relato De uma pessoa Que está em reunião Eu estou sendo muito Isso aqui Ou Eu não posso falar Outra rede social Que o youtube É cheio de coisinha Outra rede social TT Sabe Tic tic Sei lá Eu não posso falar Que o youtube É cheio de coisinha Vai falar Ah está em reunião Sim Daqui a um ano Você vai perguntar De novo Dois anos Não vai estar não Picardinha Desde que o seu espírito Travesse infantil Que tem dentro de você Se manifeste Para encontrar o amor Que não estamos falando Muita coisa Que não tem muito o que falar É seguro amar A parceria que você está buscando Alguém que você já conhece Aí o que está acontecendo Muito provavelmente É Se for aquela questão De Essa pessoa Que vai ficar absurdada Vai querer abandonar Vai voltar para alguma pessoa Do passado Gente Justiça Eu sou justiça Várias vezes aqui Capricórnio Assim Aí se você for A pessoa que vai abandonar Aqui Essa pessoa A justiça Você está fazendo Uma justiça divina Para você Você não merece Porque tem tudo Tem limite Né Agora se for uma pessoa Que Que Acredita em dinâmica De chamar gêmea Vai falar lá na internet Estou em reunião com gêmeas Estamos juntos Tal, tal, tal E ele nem vai aparecer Porque ele morreu De vergonha disso Detestou Aí vocês ficam vendo Aí quem pode ser Que eu não tenho muita Vai fazer alguma entrevista Alguma coisa assim Não vai durar nada Não vai durar nada Rafael Você fica falando suas coisas Vou continuar falando Sempre Gente A gente quer que eu fale Saiu a carta da internet Que eu estava embaralhando ali Tá Aí deixa Se for você aqui Deixa nos comentários Ô Capricórnio Que você fez Essa pessoa fez Que te deixou de cabelo em pé Tá Então é isso Até semana que vem Um beijinho pra você Tchau 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 Tchau